Eu acho que humildade é sempre fundamental. Por que tanto a gente fala de humildade? Eu não falo de uma humildade tipo humildade franciscana. Eu falo de uma humildade no sentido da pessoa acreditar que não sabe tudo, a pessoa saber ouvir, a pessoa saber prestar atenção em outras ideias e não tentar impor só as suas. Imaginar que de repente alguém pode ter uma ideia melhor do que a sua, pode ter um pensamento melhor do que aquele que está tendo. Humildade é o exercício da pessoa realmente ter a consciência de que existe muito mais coisa para aprender, muito mais coisa para saber e muito mais para escutar do que tudo aquilo que ela tem dentro para poder falar.